Hoje é 6 de maio de 2012, um domingo, aqui detrás do celular eu, Frei Gilvanda Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra E nós estamos aqui na ocupação Comunidade Eliana Silva, no Barreiro, em Belo Horizonte Onde 350 famílias, sem terra e sem casa, ocuparam aqui uma área que estava abandonada Estão lutando por um pedacinho de terra e por maradia popular Nós já fizemos uma assembleia hoje aqui, fizemos o tecumênico, vou tentar conversar com algumas pessoas aqui Bom dia! Bom dia! Como é que é seu nome completo? Poliana de Souza Pereira Inácio Poliana, conta pra nós, em poucas palavras, um pouco da situação, da história da sua família Que fez vocês optarem ou terem que vir participar dessa ocupação E que você pensa que é a realidade da comunidade como um todo? O que me trouxe é que eu moro de favor, né? E agora eu tenho que entregar a casa onde eu moro Agora não, há um ano, já vem me cobrando a casa onde eu moro E tá bem complicado, eu tenho que devolver a casa, não tenho pra onde ir O salário que meu esposo ganha é pouco, ele tá empregado há apenas um mês Ele tava desempregado e aí empregou agora, o que ele ganha não dá pra gente pagar aluguel A família da minha mãe também é de aluguel, então não tem nem como eu ir pra casa dela Ela também tá na mesma situação E aqui dentro é isso, todo mundo quase no mesmo barco Quem não tá de aluguel mora de favor, como eu Outros em área de risco e aí perde tudo A situação da gente é quase a mesma aqui dentro Então é a necessidade que fez o povo se unir, se organizar, preocupar Totalmente a necessidade Como eu tô te falando, há um ano atrás, já estamos pedindo a casa onde eu moro Eu fiquei sabendo das reuniões há nove meses, passei a frequentar as reuniões E assim, a gente se juntou, se organizou pra poder ocupar um espaço que por direito é da gente É um espaço que tá sendo usado aí pra joga de lixo, desova de cadáver E a gente sem lugar pra morar, aí é complicado E a gente se organizou, tamo aí, vamos resistir pra ficar no terreno Porque não tem pra onde ir Ok, Poliana, hoje é o 15º dia da ocupação Você já percebe várias conquistas? Totalmente Quais as conquistas que você percebe nesses 15 dias? Melhorou muito, de início a gente enfrentou a polícia pra poder ficar aqui dentro Vieram, tentaram tirar, a gente resistiu Veio com tropa de choque Veio choque, veio helicóptero fazendo voo rasante Tentaram tirar, mas a gente ficou firme, a gente resistiu, a gente tá bem unido Logo depois a gente enfrentou a chuva muito forte aqui Muitos companheiros Teve uma noite aí que choveu demais Muito, 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 muitos companheiros molharam o colchão Molharam as roupas todas, lameou tudo Aí teve uma companheira que levou lá, lavou na casa dela, pôs pra secar Trouxe pra gente de volta Teve barracas que foram... Barraca destruída no meio da noite De ter que juntar todo mundo numa barraca que tava melhor, né? A gente saiu recolhendo, olha quem tá com a barraca melhor, acolhe o pessoal aí Foi mais ou menos isso, uma noite de muita chuva Enfrentamos o frio, enfrentamos o vento A gente teve dificuldade no início A polícia não queria deixar entrar os materiais aqui pra dentro Com o material pra criança na escolinha Cadeirinhas pra creche Cadeirinha pra creche A gente precisou que as cadeirinhas entrassem porque o chão ficou lameado Não tinha onde criança sentar, muito barro Mas aí a gente conseguiu resistir mais a esse pedaço, né? Aí a gente conseguiu driblar um pouquinho ali fora Passamos com as cadeirinhas, conseguimos conquistar a creche Tem um espaço bem organizado hoje Já foi feito um barracão aqui que é a creche Muito organizado, muito organizado A gente conseguiu organizar a creche Um espaço grande hoje Tem uma pedagoga aqui dentro, né? Ela fica com as crianças durante o período do dia Ajuda Conseguimos dar ação de livro, caderno, lápis, giz, tudo Já tem uma cozinha comunitária? Conseguimos organizar a cozinha logo em seguida Depois da ocupação, né? No primeiro a segundo dia A cozinha funciona, assim, todos os dias Com três refeições, assim, diárias Que é o café da manhã, o almoço e a janta Para as crianças, no intervalo da tarde, ainda tem um lanche E como é que está conseguindo os alimentos? Totalmente doação, né? A gente está conseguindo, o pessoal, assim, está bem conscientizado lá fora A gente está conseguindo, assim, uma alimentação até saudável Os açougues, sacolão, estão doando Do sacolão a gente conseguiu doação de muita verdura De muito legume A gente está conseguindo doação para a semana toda Do açougue a gente está conseguindo doação de carne Doação de ovo, de linguiça É tudo no geral E a gente consegue fazer essa alimentação balanceada O arroz e o feijão também vêm de doação de famílias daí de fora Roupa para famílias que não têm agasalho, né? Cobertor, a gente está conseguindo doações dessas roupas também Leite para criança Ontem chegou bastante doação de leite Taliana, Poliana, e a comunidade está se organizando Em núcleos, na coordenação, várias comissões Isso, a gente tem assembleia todos os dias, né? No mínimo, uma vez por dia Para passar para o pessoal o que está acontecendo lá fora E a gente agora se dividiu em núcleos Núcleos de famílias Núcleos de famílias Se organizamos, dividimos 10 núcleos, né? Para dividir as quantidades de famílias Para a gente se organizar mais Tem a coordenação geral Tem a coordenação geral E agora a gente se dividiu Tem a comissão de segurança Segurança, limpeza Tem a comissão da alimentação Comissão para organizar as crianças na creche É comissão de tudo Comunicação, né? Comunicação Tem o blog na internet, né? Isso, a gente está com o blog Tem o Facebook também da ocupação Eliana Silva Está muito legal, está muito organizado Agora Poliana, já nesses 15 dias Sentiu alguma vez a tentação de desistir da luta? Olha, veio a polícia, eu não senti isso de desistir não Bem pelo contrário, fiquei forte Veio a chuva, veio o vento, a gente ficou forte Veio as dificuldades que a polícia não queria deixar entrar os materiais Fiquei forte Teve um momento que eu baquiei Qual foi? A gente recebeu doações de vários limão Muito limão E o pessoal da cozinha teve a ideia de fazer o lanche para as crianças na creche Vamos fazer um suco e levar para as crianças Mas é preciso uma água quente e não dá, né? Vamos fazer um suco com uma água mais geladinha Aí eu me dispus, falei Olha, me dá as garrafas aí que eu vou lá fora E vou pedir algum vizinho para colocar água para gelar E aí eu peguei 5 garrafas pets E saí com elas vazias para tentar pedir alguém que enchesse as garrafas E que colocasse para poder gelar, né? E aí eu levei essas garrafas lá para fora E bati no portão de uma senhora que mora até aqui de frente para a gente mesmo E pedi, falei Olha, bom dia, senhora E ela me respondeu assim Olha, se for para a água não tem nem bom dia Aí eu falei Não, mas é porque a gente precisa de uma água para fazer suco Não interessa para quê? Não tenho água Aí eu falei Mas a senhora não tem água? Não é para mim não É para fazer suco para as crianças A gente precisa de água para gelar para fazer o suco para as crianças Não interessa para quem que é Eu não quero saber se é para criança Eu não tenho água e não vou dar Nesse momento o choro veio Eu estava com um companheiro daqui da ocupação E a gente não pode passar segurança para o companheiro Então na hora o choro veio Eu segurei ele na garganta E falei com ela Olha, Deus abençoe a senhora E que multiplique Para que amanhã a senhora possa ter água na sua casa O choro agarrou na garganta E eu vinha voltando para trás E tinha um grupo de meninos de 15, 16 anos sentado No meio-fio E eles falaram Você é o dono A senhora quer água? Aí eu falei É, eu precisava de colocar 5 garrafas pets para gelar Para fazer suco para as crianças E ele falou comigo assim Me entregue as garrafas que eu vou pôr para encher Eu entreguei para ele as 5 garrafas Isso menino Moleque como o pessoal diz Pegaram a garrafa da minha mão Olhou para a dona e falou assim Senhora, a água a gente não nega nem para o cachorro Aí eu sentei no meio e chorei muito Muito, mas muito E eu pensei Na hora eu falei com o companheiro assim Olha, eu pensei em desistir Sério, na hora minha vontade era de sair correndo E sabe, voltar a viver de favor lá mesmo Porque eu estava humilhada Mas pelo menos era lá E aí eu indaguei Mas aí eu pensei Poxa, eu estou passando essa humilhação Hoje eu estou passando Só que se eu não resistir Se eu não lutar A minha filha vai precisar passar por isso um dia Então eu vou continuar Foi onde eu ganhei mais força Limpei as lágrimas do olho Esperei desinchar Fiquei lá fora só umas meia hora Para esperar o olho baixar o inchaço Para poder entrar para dentro Para não passar isso para os companheiros aqui dentro Passei com firmeza Entrei Chamei um companheiro da organização E falei assim Olha, agora você pode ter certeza Que se eu estava firme na luta Agora eu estou mais firme na luta E se vocês podiam contar comigo Para alguns deveres Agora pode contar comigo para tudo Agora eu tenho certeza De que eu vou lutar mais do que nunca A solidariedade das crianças Te reanimou, né? Nossa, você vê uma criança Sentada aqui durante o dia E você não tem uma água gelada Para você dar, né? Uma água fria pelo menos Um suco Você receber a doação de uma pessoa Que veio lá de fora dando um limão E aí você vai pedir uma água Para fazer um suco Você escutar um não E você explicar que é para uma criança E a pessoa ter coragem De falar um não para você Você fala Que mundo é esse que a gente vive? Que injustiça é essa? Né? Então vamos lutar por justiça A gente não tem água ainda A gente não conseguiu E a gente vai lutar Para ter água aqui Daqui um dia Se Deus quiser A gente vai ter água É para dar para o povo, né? Então a gente vai ter água aqui dentro E a gente não Eu vou desistir não E quanto mais acontece Uma questão dessa com criança Mais firme a gente fica Então quando eu olho Para uma criança aqui dentro Que eu vejo que ela não tem leite Mais vontade eu tenho De lá fora lutar pelo leite Eu olho para uma criança Que ela está pedindo pão Não tem o pão não Vamos lá fora E vamos lutar pelo pão E vai ser assim Os maiores lutando pelos menores Ok Parabéns por estar firme na luta E contribuindo Vamos ficar firme junto aí Se eu vejo o vale Obrigadão É a dona Maria, né? Bom dia Boa tarde, dona Maria Boa tarde Como é que é o nome completo da senhora? Maria Cléudis dos Santos Maria Cléudis A senhora é indígena, né? Sim De qual povo? Do povo Pataxó Da aldeia Caramuru No estado da Bahia Ah, do sul da Bahia? É, do sul da Bahia É A história da senhora e da família Quantos indígenas Tem participando aqui na ocupação? Vocês já encontraram 11 adultos e 16 crianças É, 11 adultos e 16 crianças Ó, muita gente A representação boa, né? A história da senhora Da família da senhora Os indígenas que estão aqui É parecido com essa história Que a Poliana estava descrevendo aqui A necessidade Que trouxe vocês Para participar da ocupação aqui A falta de não ter Conquistado a terra Lá no sul da Bahia É por aí? É bem parecido Porque quando nós morávamos na aldeia É, quando eles iam com aquelas Propostas de De enganação Enganando a gente Para que a gente saísse para algum lugar Para alguém tomar conta da terra Invadir a nossa terra E a gente ficar De novo voltar para trabalhar em fazendas Eles tratavam a gente Se pudesse pegar o céu e as estrelas com a mão Eles pegavam para a gente Só para tirar a gente de dentro da terra Para a gente perder o direito Mas quando a gente batia a gente Mas quando a gente batia o pé firme Que a gente voltava para dentro da terra Para reconquistar o direito Tudo faltava Tudo faltava para a gente Eu cheguei a sair de lá Com medo de meus filhos morrerem de fome Com medo de meus filhos morrerem de fome E a luta pela terra lá É a mesma coisa daqui também E eu estou aqui Eu sei que os índios lá ganhou Muita terra Conquistaram O Supremo Tribunal Federal Reconheceu que a terra do sul da Bahia É dos indígenas Eles não ganhou Eles retornaram para o que era deles Então eles agora estão na terra que é deles Mas mesmo assim Eu não pretendo sair daqui Eu estou aqui E faz o que eu dizer do povo Que eu estou junto e misturado com o pessoal aqui Para o que der e o que vier Eu estou igual aquela música Daqui não saio Daqui ninguém me tira Abaixo de Deus por cima de tudo Ok, muito obrigado E parabéns por estar firme na luta aí Misturando os povos indígenas com os povos brancos Sim, todos somos irmãos Misturado na luta, né? Todos irmãos, né? Todos somos irmãos Parabéns, obrigado Fé em Deus Amém E do lado aqui está o Jean Boa tarde Jean Boa tarde Jean, você também é indígena, né? Sou Está até com... Como é que chama isso aqui? Isso aqui é uma lança A lança, né? Ô Jean, o que você gostaria de acrescentar? Além do que a Poliana falou Da necessidade A vida difícil, né? Que a dona Maria colocou aqui Você nasceu Lá na aldeia indígena? Fui para lá com 9 meses Você é Pataxó? Sou Nasceu no sul da Bahia? Isso É E por que vocês tiveram que sair de lá? A história é essa mesma Quando nós saímos da aldeia O espaço era muito pequeno Então, para todo mundo plantar Para ter o que colher Para poder vender fora Para poder as pessoas Ter uma alimentação melhorzinha Porque a gente não pode viver Só da terra também E o espaço sendo muito pequeno Era muita gente Para poder se alimentar da terra Então, faltava espaço Para as pessoas A gente não tinha condições de estudar Tinha que sair para estudar fora E sofrer represália de fazendeiros Inclusive, a gente teve parentes Mortos nesse trajeto de ir para a escola Teve parentes que foram assassinados Por fazendeiros no sul da Bahia? Lá no sul da Bahia Aí o pessoal entrou Para fazer na justiça Para poder retomar as terras Que foram dos índios Ficaram 30 anos Brincando por essa terra Há pouco tempo atrás Um primo meu Foi baleado lá na Bahia Por um dos fazendeiros Mas Para eles lá É como se fosse um nada Um índio lá pode tomar o tiro Pode morrer Porque para a justiça Isso não é nada Se uma pessoa Acontece isso Com um dos poderosos Passa na televisão o dia inteiro Fica o mês inteiro na televisão Se acontece com um índio Ninguém nem toca no assunto Os fazendeiros são protegidos Porque tem dinheiro Tem poder E a gente está na briga Pela luta Lá o pessoal ganhou a terra E a gente aqui Vamos brigar Para a gente ganhar A nossa moradia Você ficou feliz Com essa decisão Do Supremo Tribunal Federal Muito feliz Dizendo que a terra É dos indígenas Fiquei muito feliz Porque a gente esteve lá Muito tempo Morou lá muito tempo A gente participou De lutas lá pela terra Inclusive a gente saiu Um pouco antes Mas a gente tem parentes Lá dentro Meu pai mora lá na aldeia Eu tenho irmão Que mora lá na aldeia Então a gente fica feliz Sim Porque o pessoal Tem tio Tem primo Tem família Tem gente muito grande Lá na aldeia Então a gente fica feliz Pela vitória A vitória deles Lá é a nossa vitória Aqui também Então corrigindo Quantos indígenas Mesmo já está constatado Presentes aqui Na ocupação Aliana Silva Aqui no Barreira Em Belo Horizonte 11 adultos E 16 crianças 11 indígenas Adultos E 16 crianças São todos os povos Pataxó Ou tem de outras Outros povos indígenas Também Aqui na ocupação Tem de outra aldeia Também sim Só que eu não me lembro Tem aqui rapaz Que falou com o senhor Mas eu não me lembro O Karamuru O Karamuru O Karamuru É O Karamuru E aqui na ocupação Vocês os indígenas Chegaram Vocês foram bem aceitos Pelo povo da ocupação Aqui Como é que está sendo O relacionamento Aqui são tratados Aqui como irmãos São todos Lutando pelo mesmo objetivo Então a gente está aqui Um para apoiar o outro Um para ajudar o outro Sempre Então é muito feliz A gente está aqui Beleza E o quer dizer Os brancos O povo Sem terra e sem casa Estão felizes Com a presença E a participação De vocês indígenas Aqui Eles estão muito felizes Porque eles sabem Que a luta nossa São a mesma luta deles Estão pelo mesmo objetivo E você está animado Com a luta? Estou animado sim Tenho certeza Que nós vamos vencer Beleza Muito obrigado E parabéns Por estar firme na luta Valeu Parabéns E aqui detrás do celular Eu Prejudi Sou Sebastião Você que é o sanfoneiro Aqui da comunidade Cadê a sanfona? Está dormindo Está dormindo em casa Quando eu voltar aqui Seu Sebastião Quando eu voltar aqui Quero ver o senhor Que é a sanfona Você está tocando Para animar uma comunidade Eu estou aqui Para a quadrilha Estes dias Não estou Está vendo Mês de junho Está chegando Eu vou organizar A quadrilha Agora aqui Só que estes dias Não tem passado Muito bem Me falaram Vocês estão organizando E vão fazer Um almoço Uma festa especial Para o dia das mães Dia das mães Estamos tentando organizar Para o dia das mães Fazer um almoço Melhorzinho Porque as mães merecem Luta tanto Para poder cuidar do símbolo Então Dia 12 Próximo domingo Próximo domingo Ok Parabéns Obrigado Obrigadão Então aqui detrás do celular Eu Frei Gilvander Assessor da comissão Pastoral da terra Aqui Na ocupação Comunidade Eliana Silva Aqui no Barreiro Onde o povo Está já há 15 dias Lutando Pela Pela moradia Aqui Está acontecendo Um momento cultural Ali Na luta pelos direitos Dos trabalhadores Do socialismo Morar dignamente A fila Aqui Para o almoço E a comissão De cultura Que Salva Ele cura E aí Obrigado.